Música Salve, salve galera, é aqui que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo de Naruto Storm 4 pra vocês galera Vamos continuar nossas batalhas aleatórias Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blast é super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer se não é inscrito Se inscreve se já é, compartilha aquele gostei, bastante like, bastante comentário rapaziada E vamos ver aqui com o que a gente vai jogar Vamos jogar aqui hoje com o Gai-sensei, Kakashi O Gai e o Kakashi, velho, vamos colocar tudo aleatório aqui Eita Vamos lá, tudo aleatório na bagaça Tela aleatória também, bastante like rapaziada, bastante comentário, bastante compartilhamento Vamos ajudar aí, vamos com o Gai-sensei Versus o Kizami, velho, faz tempo corrigado, mano, todo perrujado Nossa, velho, já começaram como? Cavalo Tocou pra cima Boa, Gai Ai, tem Não, não, não Oh, louco Toma Ah, ele escapou Defende Boa, boa, peguei, peguei Toma Oh, louco Ah, peguei Muito louco O especial dele, velho Cê é doido, bicho Olha quanto zuga é isso, mano Vou pra cima Ai, caramba Quebrou minha armadura o bichão aí, velho Eu vou pra cima Toma Errei Ai, sai de perto dela Ela vai ficar invocando o bichão toda hora, mano Errei Peguei Fada relata do Kamui O vitorioso foi decidido O vitorioso foi decidido Boa, primeiro round levamos Vamos pro segundo Segundo round Lutem Eu vou pra cima Ai, eu Toma Fada relâmpago Quebrei a defesa Vamos emendar Nossa sequência Só que ela tirou, né Toma Suzano Espada relâmpago Kamui Vamos voltar pro Gai Nossa Tomei na puta A bola de fogo do Stax Ai, ai, ai Sai de perto Ai, ai, ai Deu ruim Deu ruim Deu ruim Sai de perto Ai, ai, ai O louco Ignorante Boa Mais força Muito da hora, né Belo O especial dele, né Mano Agora é com você Ok Ô, louco, mano Da onde veio esse cara, mano Vou pra cima Ô, louco, mano É o fim agora Vamos lá Peguei Boa Mais força Boa Boa, velho Conseguimos derrotar no finalzinho, mano Bem Jogamos bem Esse é o poder da amizade Agora é com você, ok Essa menina é muito forte, mano Ela fica invocando esses caras E ela é muito forte, velho Vamos aqui Vamos pra mais uma Luta Retornar Escolha de personagens Vamos ver Hoje eu vou com o Konohamaru, velho Vamos com o Konohamaru Naruto E O O O Eu esqueci o nome dele, velho Do mestre dele Espera aí Tudo aleatório desse lado Esqueci o nome do mestre deles, velho O Caraca, mano Fui justamente Completamente, mano O nome dele, velho Vamos ver Daqui a pouco nós ver Eu vou pra cima Errei Não deixarei você, safado Me chame quando for Boa Eu vim pra ajudar Mestre Rupo Toma Peguei É um idiota Tomino bem Tomino muito bem Pega, pega Ah, não pegou, velho Peguei Peguei nada Ô, louco Dragão de água Defende, luta Rasenga Boa Segundo round Lutem Eu vou pra cima Ai, deu ruim Escapei, velho Tem muita sorte agora, mano Vamos Vamos Seu Toys Peguei É muita brisa O Jutsu dele É muita brisa O Jutsu dele, velho Eu vou pra cima Quebre a arma Seu dele Peguei 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 Toma Velho Suca Demais, mano Ai Nossa, velho Essa doeu, mano Ai Defendi Defendi Sorry Boa Boa Cadê? Cadê? Ah, vamos tentar Peguei Agora se rodou Por favor Fiquem juntos Vamos lá Vem me pegar Mancada O Jutsu Está ali Esse é o resultado Das lições Da academia ninja E do treinamento Do Naruto O Vitorioso Foi decidido Essa técnica É muito da hora, mano Essa aqui é a técnica Secreta dele Muito bom Ótimo Ótimo Esta vitória É parte das minhas Conquistas Agora Da hora, mano Vamos pra mais uma luta Esse especial secreto É muito legal Eu gosto muito, mano Vamos lá Vamos pra mais uma luta Ai, meu Deus Vamos lá Vamos ver Vamos escolher aqui Vamos de Kisame Itachi Vamos Kisame Itachi Tudo aleatório Tudo aleatório Tudo aleatório Tudo aleatório Vamos tudo aleatório Como sempre Kisame Itachi Vesus Nemzinho Eu vou pra cima Já vou Ai, ai Já começa o Kisame Apanhando, né Porque? Porque eu sou otário Bomba aquática Mano, é muito legal Essa bomba aquática dele Vesus Eu vou pra cima É, o problema do Kisame É que ele é lento Vesus O golpe dele é muito lento Passa aí, velho Mas é forte Suga muito Porém É muito lento Boa, quebrei a armadura dele Vou proteger aqui Especial Peguei Peguei não Ele me pegou Dezesseis golpes Trinta e dois golpes Oito trigramas Sessenta e quatro golpes De defesa Nossa, velho Cara ignorante Agora é o meu especial Peguei Peguei Estilo água Que da hora, velho Essa técnica, mano Olha o quanto sugou Você é maluco, velho Vou deixar pausar o Intaxi Só no próximo round Tô louco Caraca, o Zascar que tá usando Peguei O vitorioso foi decidido Boa Perdeu o Playboy Perdeu o Playboy Segundo round Luta aí Vamos, Itachi Já tomou uma bola de fogo na cara Meu nome é bola de fogo E o calor tá de matar Itachi versus Sasuke, velho Dois em mão na luta, hein Boa Morra Morra Peguei Espada do Suka Olha o quanto sugou Você é maluco, hein Ai, caramba Pode deixar Pode ficar com o resto Mano, bola de fogo vai longe, mano Não é nada, velho Ai, me pegou Alô Nossa senhora Tirei Ai, olô Ninguém tirou ninguém Alô Alô Quebrou minha defesa Alô Quebrou minha defesa Alô 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 Morra 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 Espada do Suka Espada do Seus olhos Não enxergam Nada Nossa Arregaçamos Arregaçamos Né, maluco Quase que a gente morre, velho Já tava sem Sangue nenhuma Então vamos encerrando Por aqui, rapaziada Esse é o vídeo Que eu queria trazer pra vocês Se gostaram, rapaziada E querem que eu traga Mais batalhas ali A Anatória Bastante like Bastante comentário Eu vou ficando por aqui Valeu, tamo junto Falou, é nois Fui Tchau, tchau.